A gente queria conhecer um pouco mais sobre você, pra quem não te conhece ainda mais a fundo, porque você já é tão querido, né, no meio da classe artística, na televisão, né, super conhecido. Mas você começou bem jovem, né, na tua carreira, ainda no Rio de Janeiro, é isso? Sim, sou do Rio, sou do Rio, e na verdade, assim, começar mesmo carreira, se for contar, foi aos 4 anos de idade, quando eu fiz meu primeiro teste pro filme Meu Pé de Laranja Lima, no programa Flávio Cavalcante, que era o apresentador da época, né, o apresentador mais famoso do Brasil, apresentador e jornalista. E eu passei, mas a mamãe não tinha condições de ficar me levando, por causa do trabalho e tudo, levando pra gravar, pra ensaiar, aí eu acabei não fazendo, né. O gentilho até fala que eu tenho esse problema de frustração, porque eu não fiz Meu Pé de Laranja Lima. Mas é fundamentalmente, a minha carreira sempre foi de ator, foi de ator. Depois eu fiz comunicação e tudo que o papai falava, que eu tinha medo que teatro não ia dar nada, né. Mas a minha carreira foi teatro. Você liderou cursos, né. Sim, sim. Na Paulista, no Centro Cultural, chegamos a ter 2 mil alunos. Eu tava lendo sobre isso, eu fiquei muito abismada. Como é que você tinha? Você tinha na época 24 anos, por aí. 24 anos, você dar aula pra todo esse público gigantesco, né, realmente consolidar a carreira já exatamente naquele tempo. Todo mundo passou pelo Centro Cultural, assim, eu, ó, eu tive como, é, é, pessoas que lideraram, tipo, meus fã-clubes, de criança, porque o Guerra e o Guerra era bem a isso, né. Então eu tenho fotos abraçadas com o Bate com 9 anos de idade. Você revelou talentos, né. Tenho, é, com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves, são pessoas que eu conheço daquela época do Teatro do Centro Cultural. Que maravilha. Tchau, tchau.